ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Grupamento de Ações Táticas faz nova operação no sítio de ferro, próxima região oceânica de Niterói. Polícia Federal termina greve menos de 24 horas depois de anunciar a paralisação. E boatos divulgados na internet levam medo à população de vários bairros em São Gonçalo. O Passaponte Notícias está começando agora. A seca histórica que castiga o Rio Paraíba do Sul já atingiu os reservatórios de água em Minas Gerais, São Paulo e no Rio de Janeiro. Por isso, o Ministério Público Federal lança na próxima semana a campanha nacional no fluxo da vida. Cada gota conta. O objetivo é promover uma mudança no modo de ver e tratar os recursos hídricos. Ao contrário do que muita gente pensa, a água doce usada para o nosso consumo representa apenas 1% de toda a água do planeta. A ideia é implementar nas escolas, do ensino fundamental até o ensino médio, a educação ambiental, com destaque para os problemas relativos aos rios e mananciais de água doce. 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água limpa. Por isso, é tão importante evitar todo e qualquer desperdício. Um estudo aponta qual é a classe social que sofre mais com as fraudes. Veja só o resultado dessa pesquisa. Felipe Lima. Segundo o levantamento divulgado nesta última segunda-feira pela empresa Serasa Experian, os homens da classe D são os que mais têm o perfil para sofrer tentativas de fraude. A classe, que ganha até dois salários mínimos, representa 35% das ações. Os criminosos que atuam nessa modalidade de golpe usam dados pessoais de terceiros para, sob falsidade ideológica, firmar negócios ou obter créditos, deixando as dívidas por conta das vítimas. Segundo a consultoria, uma tentativa de golpe ocorre a cada 15 segundos. Além disso, a classe C, com dois a cinco salários, responde por 21% das vítimas, enquanto a classe B, por 16,9%. Já as pessoas que recebem acima de 10 salários, os da classe A, as tentativas de roubo e uso indevidos de dados chegam a 18,1%. A maior parte dos alvos são homens, com 68% na média nacional. Os fraudadores tendem a preferir os homens da classe D, pois eles têm menos experiências em proteger as suas contas pessoais. Felipe Lima, para o Passaponte Notícias. A FAETEC está com 525 vagas abertas em cursos técnicos e ensino fundamental em Niterói e Itaboraí. E o destaque vai para os cursos na área naval, com 175 vagas. Os interessados devem acessar o site da Fundação, ler o edital e preencher o formulário para concorrer a uma das vagas. Em alguns casos, a inscrição é gratuita, enquanto em outros, é cobrada uma taxa no valor de R$ 33,00. Em Niterói, os cursos serão ministrados na Escola Técnica Estadual Henrique Lage. Já em Itaboraí, o local é o Centro Vocacional Tecnológico, o CVT. No próximo domingo, tem segundo turno em todo o país. Mesários de duas cidades do Rio de Janeiro, que possuem um sistema biométrico, vão receber treinamento especial para ajudar os eleitores. Os mesários de Niterói e Armação dos Búzios receberão treinamento especial para o segundo turno das eleições. No primeiro turno, essas duas cidades foram as únicas que receberam a urna biométrica. Entretanto, devido às longas filas, o Estado do Rio de Janeiro foi o último a contabilizar os seus votos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Bernardo Garcês, designará desembargadores eleitorais para, em auxílio ao corregedor regional, acompanharem o treinamento nos dois municípios. O presidente do TSE colocou à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, dez técnicos em informática para auxiliar os mesários onde possuem urnas biométricas. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. A Corte Federal negou a solicitação do Tribunal do Rio, que queria permitir ao mesário, na eventualidade da substituição das urnas, ser rejeitada a redução de oito para duas tentativas obrigatórias de identificação digital do eleitor. O anúncio de greve da Polícia Federal, dias antes do segundo turno, levou o governo a tomar uma atitude. Uma decisão da Casa Civil e da Secretaria de Relações Institucionais, pôs fim ao anúncio de greve dos policiais federais. A greve dos policiais federais foi suspensa na última terça-feira pela Federação Nacional de Policiais Federais. A decisão aconteceu após um ato que reuniu cerca de 100 policiais em frente ao edifício sede da Petrobras, no centro do Rio de Janeiro. A exemplo de Minas e Brasília, o ato foi um dos realizados no país para anunciar a paralisação de 72 horas, desta quarta-feira, dia 22, até a sexta, dia 24, com faixas e vestindo camisetas pretas com a inscrição SOS Polícia Federal Reestruturação Já, eles promoveram até enterro simbólico do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, em protesto contra a medida provisória 657, de 2014, que estabelece benefícios para os delegados. A medida foi publicada em pleno período eleitoral e definia melhorias injustificadas para os delegados. Chamada de MP do vazamento, ela seria a moeda de troca que delegados exigiriam para manter sigilo de informações identificadas em operações da Polícia Federal que comprometem integrantes do governo. Para os agentes federais e peritos criminais, a MP é um retrocesso à estruturação da PF e uma nova ameaça à reestruturação da segurança pública, uma das bandeiras de luta da Polícia Federal. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. Tomara que essa questão seja solucionada o mais rápido possível. A nossa equipe esteve com o comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Fernando Salema, que falou sobre os boatos e o fechamento do comércio em vários bairros de São Gonçalo, em instantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rádio Mania, 90,9 5 pessoas foram detidas na comunidade Sítio de Ferro, próximo à região oceânica de Niterói, em uma operação conjunta do Grupamento de Ações Táticas e da 2ª Companhia, ambos do 12º Batalhão. A operação começou bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. De acordo com os policiais, os suspeitos foram encontrados ainda em casa e não houve troca de tiros. Os policiais disseram que chegaram até o grupo depois de investigarem uma série de denúncias anônimas. Seis pessoas foram detidas na operação. Os suspeitos foram identificados como Wagner Ferreira da Costa, Heitor Monteiro e Gabriel Ferreira de Souza, além de dois adolescentes de 15 e 16 anos. Os policiais também apreenderam mais de 1.500 cápsulas de cocaína, 146 trouxinhas de maconha, além de material para embalar drogas, balanças de precisão, facas e tesouras. A comunidade Sítio de Ferro tem recebido constantes operações da polícia. Na última sexta-feira, a polícia capturou quatro suspeitos e apreendeu pistolas, munição e uma grande quantidade de drogas. Depois da morte de um homem envolvido com o tráfico de drogas, uma série de boatos está levando pânico a alguns bairros de São Gonçalo. Gravações de supostos traficantes ameaçando os comerciantes estão se espalhando pelas redes sociais. Escolas e lojas dos bairros Paraíso, Barro Vermelho, Covanca e Porto Novo fecharam as portas nesta terça-feira. Depois que a polícia intensificou o patrulhamento nesses bairros, um novo áudio foi disseminado pela rede. Toda essa tensão começou no último domingo com a morte de Marcos Vinícius Navega, conhecido como Sirizinho. Ele e outro homem foram mortos a tiros no bairro Santa Catarina por quatro homens em um carro. E nas redes sociais, muitos boatos falando sobre guerra entre facções criminosas estão se disseminando. Por isso, o comando do 7º Batalhão também usou a internet para desmentir as histórias. No vídeo, o comandante Fernando Salema, do 7º Batalhão, pede para a população não divulgar os boatos e, em caso de dúvidas, ligar para a polícia. Boa tarde, população de São Gonçalo. Aqui é o coronel Salema, comandante 7º Batalhão. Pede aos senhores para ter uma vida tranquila, não acreditar nos boatos e, principalmente, não compartilhar essas inverdades. Isso só traz insegurança e inquietação para toda a cidade. Então, confiem na Polícia Militar e qualquer coisa nos acione para confirmar o que está acontecendo e nos informar também das alterações. Um bom dia a todos e vamos viver nossa vida com tranquilidade. Coronel, o Márcio Vinícius, o Sirizinho, ele tinha algum envolvimento com o tráfico? Tinha. Além de ele ser reconhecido até nas redes sociais lá da comunidade, ali da Rua da Feira, como um dos maiores 157 da cidade, ele também tinha envolvimento com o tráfico. E parece que, nesse dia, o fato de que ele vitimou, ele teria ido em uma outra comunidade, estava nas proximidades e houve uma cobrança entre facções. E, infelizmente, ele veio a óbito ali, outras pessoas inocentes foram feridas, mas esse fato ocorreu no domingo e a gente ainda está sofrendo as consequências nesses dias aí. E, coronel, e a respeito dos boatos, dos sons de tiroteio, o que a polícia pode dizer para a população de São Gonçalo nesse momento? Na realidade, esses boatos sempre ocorreram, pelo menos para a gente, sempre chega que uma comunidade insatisfeita de uma facção vai invadir a outra e a outra vai retaliar. Isso sempre aconteceu. Com a morte desse rapaz aí no domingo, esses boatos reacenderam e aqueles que estão compartilhando esse tipo de boato é que estão trazendo insegurança aqui para a comunidade. Mas a cidade está tranquila, eu posso garantir isso para a população, não está acontecendo nada fora da normalidade, além das ocorrências normais do dia a dia. E a gente está presente nas ruas 24 horas. Então, confiem na polícia militar, façam as denúncias e não compartilhem esses boatos, porque só trazem insegurança para a própria população. Então, a gente já teve essa preocupação, então nós ocupamos duas comunidades ali, do Feijão e a do... ali na Rua da Feira, o Pereirinha e tal, que tiveram uma visão especial do policiamento. Segunda-feira foi feriado do comércio e as ruas estavam meio vazias. Então, ontem, na terça-feira, no caso, na terça-feira, houve o enterro desse rapaz. E rolou mais um boato de novo, quer dizer, dois dias após o falecimento dele, que haveria alguma retaliação. Só que essas coisas estão sendo compartilhadas desde o domingo, então as pessoas que estão recebendo os vídeos agora, estão tratando aquilo como se fossem atuais. E não está acontecendo nada, nós estamos nas ruas presentes, continuamos as operações de rua e nas comunidades também. E nesta quarta-feira, a maior parte do comércio da Rua da Feira, no bairro Barro Vermelho, abriu as portas. E essa não é a primeira vez que boatos potencializaram a ação dos criminosos. Conforme mostrado aqui no Passaponte Notícias, no início do mês de outubro, depois que traficantes colocaram fogo em um ônibus, em um dos acessos da comunidade Morro do Cavalão, na zona sul de Niterói, uma série de boatos se espalharam pela internet. E o comando do 12º Batalhão também usou a internet para tentar acalmar a população. E no próximo bloco, você vai ver a esperança lançada pela medicina em relação ao controle do vírus ebola. Eu volto num minuto. Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Meu beijo de amor Em muitos meus sonhos Só eu e você Linda Conte a mim teu segredo No meu sonho Rádio Mania 90,9 O Senai uniu forças com a Prefeitura de Maricá e acaba de lançar o programa de qualificação profissional no município. Jovens e adultos receberão capacitação gratuita para o mercado de trabalho. O primeiro dos três núcleos onde as aulas serão oferecidas já foi inaugurado e fica no bairro do Flamengo. Os outros dois serão construídos em Itaipuassu e em Inoã. Há vagas para os cursos de pedreiro, carpinteiro, eletricista e diversos outros. Os interessados devem procurar o Cine, que fica na rua Domício da Gama, número 391, no centro de Maricá. E a temperatura continua caindo na região. Vamos à previsão do Serviço de Meteorologia. Olá! Hoje, dia 23 de outubro, é comemorado o Dia da Força Aérea Brasileira, que é uma das Forças Armadas do nosso país. A FAB, como é conhecida, é a maior força aérea da América Latina, responsável por defender o nosso país através dos ares e é hoje a mais rica em número de aviões. E ontem, em São Paulo, foi apresentado um novo avião cargueiro, o KC-390. Como vocês podem ver nas imagens, esta é a maior aeronave já fabricada no país e veio para substituir os antigos Hércules 130, existentes há mais de 60 anos e que vão se aposentar. Com um investimento total de mais de 12 bilhões de reais, sendo 4,9 bilhões para o desenvolvimento da aeronave e 7,2 bilhões para a aquisição das 28 unidades, o KC-390 deverá se tornar a espinha dorsal da aviação de transporte na FAB. Versátil, o avião vai cumprir missões como operar em pequenas pistas na Amazônia, lançar paraquedistas, realizar buscas, reabastecer outras aeronaves em voo, pousar na Antártica e lançar carga em pleno voo, além de outras funcionalidades. O KC-390 também será dotado do sistema Fly-by-Ware, tecnologia onde os comandos são acionados totalmente de forma elétrica, dispensando a utilização de cabos e hastes. Equipado com um par de turbinas a jato, a aeronave traz vantagens sobre o turbo-hélice C-130, atualmente utilizado pela FAB para essas missões. Enquanto o antecessor, em sua versão mais moderna, não passa dos 671 quilômetros, o avião brasileiro irá voar a 850 quilômetros por hora. Outras vantagens são o menor custo de manutenção e sua autonomia, que chega a 6 mil quilômetros. O que isso significa? Que um KC-360 poderá decolar de Brasília e chegar sem escalas a qualquer capital brasileira com 23 toneladas de carga, ou seja, a sua capacidade máxima. A previsão é de que as aeronaves sejam entregues em dois anos e serão usadas pelos próximos 50 anos. Países como Argentina, Chile, Colômbia, Portugal e República Tcheca já manifestaram interesse pela aeronave brasileira. A expectativa é gerar cerca de 12 mil empregos diretos e indiretos. Dado o recado, vamos à previsão do tempo. Teremos um dia de sol entre nuvens e, segundo meteorologistas, não existe previsão de chuva. Acompanhe no mapa as temperaturas para a sua cidade. Em Niterói, a previsão é de mínima de 17 e máxima de 27 graus. São Gonçalo terá os termômetros entre 16 e a máxima de 27 graus. Em Itaboraí, a previsão mínima é de 15 graus e a máxima de 27. Já para o município de Maricá, a mínima é de 16 graus e a máxima de 27. Esta foi a previsão do tempo do Passaponte Notícias. E lembre-se, você pode seguir a nossa página no Facebook e nos ajudar, deixando seu recado, dando sugestões, fazendo denúncias e reclamações. A sua opinião é muito importante para a gente. E se você perder algum de nossos programas, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Lá é possível acompanhar todas as edições. Fique de olho. Até a próxima! São Gonçalo continua divulgando ações contra o câncer de mama durante esse mês conhecido no mundo todo como Outubro Rosa. Na próxima sexta-feira, dia 24, o Clube Mauá vai oferecer o Baile Rosa com entrada gratuita a partir das 6 horas da tarde. O objetivo é levar informações sobre a doença a um número cada vez maior de pessoas. O diagnóstico precoce do câncer de mama pode significar até 95% de chance de cura, além de garantir um tratamento menos traumático. O Clube Mauá fica na Avenida Presidente Kennedy, número 635. O vírus ebola, que voltou a assustar o mundo com a rapidez do contágio, em breve poderá ser controlado. Surge uma esperança no combate à propagação da doença. Não é isso mesmo, Laila? É isso mesmo, Cris. Segundo o responsável geral da Cruz Vermelha, a epidemia do ebola pode ser controlada. Mas isso deve demorar pelo menos uns quatro meses. Como ainda não há vacina para o vírus, que já causou mais de 4,5 mil mortes na África Ocidental, além de profissionais de saúde na Espanha e nos Estados Unidos, é necessário seguir uma série de medidas para controlar o ebola, como o isolamento e tratamento dos casos confirmados. Apesar da boa notícia, especialistas alertaram que a taxa de infecção pode chegar a 10 mil no início de dezembro. Laila Fateixa para o Passaponte Notícias. Alguns países, como os Estados Unidos, começaram a tomar novas medidas controlando os voos vindos de locais com altos índices de pessoas afetadas. O Jornal São Gonçalo traz em destaque nesta quinta-feira. Traficante Rabicó perdeu mais de 8 milhões para PF em menos de um mês. PM prende 5 no sítio de ferro. Preso líder do tráfico da palha seca. Por hoje é só. Um abraço para você e até a próxima edição do Passaponte Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é 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 o que Obrigado.